Saurações, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de Forza Horizon 2 pra você. E vamos correr, meus amigos, vamos correr. Tô gravando esse vídeo aqui quase em sequência do vídeo de ontem. Eu falei que eu ia tunar a Lamborghini e tal, né? Agora ela tá 993, S2993. E eu posso ir lá botar numa categoria chamada X. Categoria X, é um X. Eu não sei o que vai acontecer comigo se eu botar esse carro na categoria X. Eu vou fazer uma corrida com ele, né? Eu vou fazer uma corrida aqui com ele. Deixa eu até ver qual corrida eu faço aqui, foi o que eu fiz já, né? Essas aqui são meio perigosas demais fazer com ele. Deixa eu ver aqui. Tem quantos? Esses quatro, tem seis aqui. É certinho, né? Eu falei que eu passava a começar a fazer seis corridas. Certinho seis. O foda é muito zigue-zague, hein? Muito zigue-zague com ele é de fuder. Mas sei lá, vamos fazer qualquer uma aí, vai. Qualquer uma serve. Essa aqui. Não, não é pra marcar, filho da puta. É pra ir pra lá. Eu consigo botar ainda mais duas melhorias nele, né? Primeiro eu usei o automático. Aí ele botou as melhorias automáticas. E depois eu fui checar se faltou alguma coisa. E faltaram duas melhorias. Que é uma melhoria de aspiração e uma outra que eu não me recordo. Acho que é de peso. É de peso. Esse carro é muito bonito. Ele só não tem tanta velocidade, né? Ele tem um controle bom, ele tem uma aceleração boa e tal. Ele só não tem... Oh, 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 oh. Qual é? Não. Não perdi, não. Você quis que eu perdesse. Porque eu passei pelo ponto de verificação. Você quis que eu perdesse. Tem uma diferença, jogo. Uma diferença bem grande. Primeiro colocado, estão lá na casa do caralho por conta disso. Tudo bem que tem muita curva e todo mundo vai bater pra cacete nessa porra. Inclusive eu. Primeiro colocado, tá muito longe. Agora que eu melhorei, fodeu, né? Até eles vão estar melhor. Talvez não tenha sido uma boa ideia. Talvez não tenha sido uma boa ideia comprar esse carro. Eu fui pela beleza, não fui pela performance. Arrombei. Imagino que o melhor deve ser até aquele lá que é mais equilibrado. É tudo oito. Ah, eu não alcanço, não. Porque se eu... Como eu tô 993, eu tô 993 de total. Eles também vão estar 993. 993, né? 99 ou 993 total. Eu vou ter que zoar o carro pra conseguir alcançar eles. Porque eu não vou conseguir alcançar. Olha lá, eu não consigo alcançar eles. Vai ser basicamente a primeira corrida que eu vou perder. Vou ter que debuffar o carro pra conseguir ganhar. Eu em terceiro eu não vejo o primeiro e o segundo. Tão muito perto um do outro, mas... Tão até fazendo merda. E mesmo assim eu não consigo alcançar, porque eu não sou rápido o suficiente. Boca o sandinho. Não consigo... Eu não sou rápido o suficiente pra eles. Olha lá, olha eles ali. Uma volta e eu perdi. Caralho, eu vou perder, malandro. Que absurdo. Inacreditável. Perdi. Bom, já volto. Ah, eles são X, olha só. Ah, eu vou ficar X também. Ah, eu vou tentar de novo. Eu vou tentar de novo aqui e eu já volto. Já volto aí. Finalmente eu ganhei. E malandro. Como dá pra ver, eu tô com outro carro. Esse carro tá... Ah, cara. Sério? Sério? Bom, vou avançar aqui primeiro, na moral. Eu tô com outro carro. Né? Peguei a McLaren P1. Ele tá 999 e tal. E o que que acontece? Eu tô aqui há uma hora. Eu tô aqui há uma hora tentando ganhar essa corrida. Há uma hora. E eu vendi aquele outro carro, né? Eu vendi aquele outro carro, obviamente. Não tenho... Não tem como eu ter... Como é que se fala? Dinheiro suficiente pra eu comprar outro. Eu não consigo avançar? Ah, que legal. Eu não consigo avançar. Olha só. Eu bugou. Ah, que bacana. Será que eu vou ter que fazer a corrida de novo? Cobri. Ah, cara. Que merda. Eu nem vou cortar. Eu não vou cortar, não. Eu não vou cortar, não. E... O que aconteceu? Eu fui lá. Eu comprei... Eu vendi aquele carro, né? Vendi por metade do preço. Um pouco mais da metade do preço. Vendi por... 600 mil dinheiros. E... O que que aconteceu? O que aconteceu aqui? Ah, legal. Ele não contou a minha vitória. Ele não contou a minha vitória. Muito bacana. Mas... Eu dou um corte. Eu dou um corte. Não tem problema, não. Eu dou um outro corte. Enquanto eu explico isso aqui. Né? É... O que que eu fiz? Eu vim aqui. Selecionei pra fazer a corrida. Depois de ter... É... Comprado a McLaren, né? Porque eu pensei. Pô. O problema é a velocidade do carro e tal, né? Mas... Não. O problema não é a velocidade do carro. O problema é o jogo. Queria que você ganhe ou não. Foda-se. Pau no seu cu. Né? Eu tava com a McLaren. Eu perdi pra McLaren, né? Eu... Ou uma... É... Como é que é o nome do carro? Cadê ele aqui? É... LaFerrari. LaFerrari. Eu vou comprar esse carro. Eu vou ver quanto ele custa. Porque eu não tinha visto quanto ele custa. Vou vender a McLaren e vou comprar essa LaFerrari. Que parece que é o melhor carro do mundo. Né? E... Bom. Eu tava... Eu usei também o... O veneno. É... Por um tempo. Fiquei com várias, várias tentativas aqui. Botei ele em 999 também. E não dando de anteporra nenhuma. Eu continuava perdendo. Aí eu fui lá. Vendi. Comprei a McLaren. Tentei ganhar. Perdi de novo. E o que que eu fiz? Eu mudei a dificuldade. O jogo agora tá... Tá com uma dificuldade dos oponentes no fácil. Né? Depois eu volto ao normal. É... Pra outras corridas. Né? Só assim que eu consegui aquela vitória lá. Só que o jogo crashou e me fodeu. Muito legal, né? O jogo crashou 3 vezes. Essa é a terceira vez que o jogo crasha. É... E eu tô muito puto. Eu tô muito puto. Eu tô puto pra caralho. Eu tô muito estressado. Eu tô a ponto de abandonar esse jogo. Sinceramente, eu tô a ponto de abandonar. E logo pra final Horizon. E... E... E foda-se. E foda-se. Mas enfim. Eu vou ganhar essa merda aqui de novo. E eu já volto. Foi. Vamos avançar logo isso. Acho que o crashou de novo. Se o crashou de novo, eu vou largar de bom essa merda. Eu cheguei até no nível 102. Cheguei até nessa pulseira ciano aí. Eu não teve nem comemoração nem nada. Porque... Eu tava reiniciando, reiniciando, reiniciando a corrida. Infinitas vezes. Pra ver se eu conseguia... Ganhar essa merda. Bom, deixa eu ver aqui uma coisa. Comprar carros. Deixa eu ver aqui. E vai tomar no cu. Essa aqui, que é a LaFerrari. Essa aqui é a Enzo Ferrari. Que é a Enzo. Cadê a LaFerrari? Essa aqui. Que é o último. Esse aqui, né? LaFerrari. 720. Eu não consigo vender o meu, não é? O preço que dê pra comprar. Não vai dar pra fazer nada. Bom, a gente vai continuar usando esse carro aqui mesmo. Circuito Grandiose. Vamos vir pra cá. O mais bizarro de tudo era que, tipo... Eu comprei a P1 justamente pensando que, pô... Eu tô perdendo pra uma P1 e pra uma LaFerrari, né? A P1 tava na vantagem boa parte do tempo. A LaFerrari parece que tem um controle melhor. Vou usar a P1. Vou vender esse carro e comprar a P1. Já que ele é mais barato e tal. Foda-se. Foda-se. A P1 do jogo é mais rápida do que a minha. E eu pensando que era alguma coisa... A ver com... É... Com perfeição na corrida. Não. Eles não desaceleram em curva. Saem batendo. Recuperam a velocidade rapidamente. Eu entendo o Hennessey fazer isso. Porque o Hennessey é o que tem a maior... É... Ele tem a maior... Como é que se fala? Aceleração. É a maior velocidade máxima ali. Pelo menos a maior aceleração, aparentemente. Mas não. Foda-se grandão. Ó, essa aqui se eu perder de novo... Eu vou trocar pro fácil. Vou ganhar. Eu vou fazer agora sim. Aí não, né? Agora eu vou fazer assim. Se eu perder, eu vou trocar pro fácil e tentar de novo. Eu não vou perder tempo. Fiquei uma hora aqui. Uma hora. Já são quase duas da madrugada. Eles não freiam em curva. E essa aqui eu acho que eu vou perder também. E ficou assim. Até acho que um veneno... Bugatti e o Bugatti... Bugatti e o Lamborghini e o veneno... Ficaram exatamente dessa forma. Eu brigando pela quarta, terceira colocação. Enquanto os primeiros colocados disparados. Ó o Hennessey. Olha isso. Nossa, eu não aguento mais ouvir esse cara falando isso. Não tem noção. Eu não aguento mais ouvir esse cara falando isso. Essa aqui eu só ganho... É isso. Eu só ganho se eles deixarem. Senão não tem como ganhar não. Não é possível. Assim que eu tiver dinheiro, eu vou ver se eu compro essa lá Ferrari. Ou não, né? Foda-se. Aí. É mais rápido que eu. Por quê? Porque sim. E foda-se. É a mesma... É a mesma porra. É o mesmo carro. O meu tá até mais rápido, mas o dele é mais rápido do que o meu. Porque sim. Foda-se. O que você acha. O que você quer. Não tem como ganhar isso. Olha aquilo ali. Caralho. Porra, me atrapalhou ainda. Porra, brigado, hein? Não tem como ganhar. Não sei por que eu tô cismando em querer ganhar isso aqui. Não tem como ganhar. Lá vai ele, ó. Nem parece que bateu. Parece que quem bateu fui eu. Olha isso. Olha isso. Eu tô a mais de dois segundos, eu acho. Distância. Ah, aí. Lá vai ele, ó. Foda-se. Eu não sei o que tá acontecendo com os hipercarros. Os hipercarros estão bugados. Não sei. Eles estarem pegando em tanta velocidade assim. Eles batem. Não tem penalidade nenhuma. Mas eu bato. Eu me foda completamente. Eu tenho que reduzir muito em curva. O que é que tá acontecendo? Não sei mesmo. E não basta só comprar o hipercarro. Comprar o hipercarro acontece a mesma coisa. Aconteceu a mesma coisa com a P1. Perdi, né? Eu vou trocar aqui pro fácil. Vou tentar de novo. Ver se o jogo deixa eu ganhar. E... Já volto. Já volto de novo. Caraca. Consegui ganhar. Eu nem acredito. Eu não acredito que eu consegui ganhar. Mano. Até no fácil. Até no fácil. Não é controle. É velocidade. Cara, o que é isso, cara? Eu tô rindo. Mas eu tô rindo de nervoso. É absurdo isso. É uma parada sem noção. Sem noção mesmo. Tipo, sem noção. A P1 do oponente. O Renese do oponente. A Ferrari do oponente. Ela faz uma merda. Ela bate na parede. Capota. E os caralho é quatro. E... Daqui a pouco ela tá na tua bunda de novo. Por quê? Sim. Não precisa de uma explicação. Caralho, maluco. Isso foi muito bizarro. Mas foi muito bizarro. Essa foi pior do que a outra. Essa foi pior do que a outra. Porque a outra eu até entendia que era um circuito curto. Mas essa aqui era papo dela... É difícil exemplificar, né? Bem difícil. Bom, tem as curvas. As curvas. Eles... Eles estavam na velocidade absurda. Trezentos e poucos quilômetros por hora. Tipo, eu tava batendo perto de mim, né? Em curva. Tipo, essa linha... Essa grande linha reta aqui. Eu tô aqui na frente. Ele tá aqui atrás. Mas ele me alcança. Mano, que bizarro. Simplesmente bizarro. É bizarro. Bizarro. Bizarro demais. Meu Deus. Eu não vou fazer mais nenhuma corrida de hipercarro. Eu não vou fazer mais nenhuma corrida de hipercarro. Nenhuma. Nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Não vou fazer mais nenhuma corrida de hipercarro. Ah não, putz, a dificuldade A dificuldade tá no fácil Espera aí A dificuldade tá no fácil, esqueci Opa, minha A dificuldade dos oponentes tá no fácil Não Vamos lá A gravação já tá com quase Uma hora e meia Bizarro Simplesmente bizarro Falta só começar a acontecer agora com os outros carros também Aí é de foder se se rolar Agora até que tá normal Faz sentido eu tá bem aqui atrás por conta das curvas O mais bizarro de tudo é o modo fácil, fácil mesmo Eu até esqueci de, não sei se eu cheguei a falar, nem lembro mais Tô tão estressado que minha cabeça tá a mil É o modo fácil Fácil que tu bota só fácil Tudo Ele automaticamente Configura tudo pro fácil É bagulho de tipo, retardado É alguém controlando o carro pra você Não é você controlando o seu carro O carro freia sozinho pra caralho O carro É... Acelera, vira sozinho Acelera não Ele vira sozinho É uma parada bizonha E atrapalha mais do que ajuda Tanto que eu tentei Né? Naquela primeira corrida lá, né? É a Pacific, não sei o que É... No modo fácil Tudo fácil, né? E é bizonho É bizonho Atrapalhou tanto E eu quase perdi Porque eu desisti antes de perder, né? Mas obviamente é pra considerar que eu perdi Simplesmente surreal Surreal A outra corrida era bem semelhante a essa aqui Com uns zigue-zagues aqui e tal Umas linhas retas relativamente longas Tipo essa aqui, né? E era numa linha reta dessa aqui O segundo colocado tá ali Eu tô aqui E a velocidade tá constante Porém ele me alcança Porque sim Eu não perdi esse ponto, viu? Ele me alcançava porque sim Não tinha explicação Ele não era um carro mais rápido Se fosse o Renese Se fosse o Renese Eu até entenderia Tanto que no final ali da última Foi um Renese Que tava me alcançando Né? Bizarramente Bizarro Bizarro Mas tava me alcançando E o Renese Ele é mais rápido naturalmente Só que não Era a P1 A P1 Que tava me dando muito trabalho A Ferrari A LaFerrari A LaFerrari Ela ficava na frente Porque a P1 Me atrapalhava Não que ela não pegasse Velocidade do nada Também Né? Porque eu vi até Uma Lamborghini Veneno Pegando velocidade do nada Também Só que ela não ficou Muito tempo na frente Porque sei lá Ficou meio esquisita Ela começou a sambar Na pista A P1 Passou ela A Ferrari Seguiu E... Não sei o que aconteceu Um bagulho muito louco Os carros Os hipercarros São completamente Loucos Completamente insanos Vou usar o Subaru Assim Não quero nem mais Ver nenhum hipercarro Na minha frente Aquelas duas ali Né? Vamos fazer essa aqui Outro circuito? Nossa Que é uma sprint Essa aqui eu devo ter feito Com um supercarro clássico Não Supercarro normal? Não Street Rivals Nossa Um com áudio Torline sprint Torline sprint Estranho a luz Luzes traseiras Desse carro O mais bizarro Naquela Na corrida anterior Eu não vou nem falar Na primeira Porque a primeira corrida Tirando uma curva Em específico Né? Que até eu mesmo Fazia merda Os oponentes Eles não faziam merda Eles corriam Com bastante perfeição Na verdade No máximo Eles batiam um no outro Eles se Auto atrapalhavam Não chegava a ser tipo Virar a curva Bater Tipo isso aqui Não Eles se auto atrapalhavam mesmo Um batendo no outro É Só tinha uma curva E acontecia isso Que era a Última curva Antes do Checkpoint final Checkpoint da volta Na real E Era ali Que eles normalmente Batiam E tal Mas Na anterior Né? Na anterior A essa Quer dizer Na segunda corrida Né? Os oponentes Eles batiam A curva Ela era um S Mas ela Era um S Meio fechado Os oponentes Batiam ali Como se não fosse Nada E Se recuperavam Com uma velocidade Absurda Tanto que Eu fiz diversas vezes Ali em perfeição Né? Fiz a curva em perfeição Isso eu não tô falando No médio Não Tô falando fácil No médio Eu nem vi Eu corri sozinho Basicamente No médio Eu basicamente Corri sozinho Primeiros colocados Lá no cu do mundo E eu Brigando ali Que é um retardado No fácil mesmo Eles batiam Uma curva em S Uma curva em S Depois da primeira Primeira curva Droga Depois da primeira curva Aquela grande curva Eles batiam ali E se recuperavam Uma velocidade Impressionante Esquisito demais Diversas vezes Eu vi a P1 De tanto que Eu tô reclamando Da P1 Diversas vezes Ali eu vi a P1 Batendo Batendo Ficando travada Numa parede Mas Do nada Na linha reta Tava ela lá Na minha bunda Uma coisa muito Bizarra Que de nível Pergunta Qual o nível máximo Não pode usar Vai Acho que é mais rápido O jogo carrega mais rápido Eu usar o carro Que eu já Terminei a corrida Não sei Talvez Essa aqui Essa aqui Já foram 4 Fazer essa aqui Agora Pera aí Ontem De Rio Cleo Essa aqui É off-road Vamos pegar O O Jeep Vamos usar Essa caixinha De fósforo Vamos ver se Jogando com esses Outros carros Diminui o meu estresse Interessante que ele é um Jeep Mas ele é um Jeep Com roda lisa Uma roda como se fosse Uma roda de carro De fórmula 1 Ano Ou O Por que não precisa Passar De um O Tio 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 Tá no máximo? Não, não é não. Putz, eu odeio. Pra um carro 4x4, ele derrapa bastante, né? Ah, fileirinha aqui, fileirinha de lesbo, né? Só carro lento. Por fora. Na real mesmo, esses primeiros carros aqui, esses dois aqui, eles seriam incrivelmente mais rápidos que esse meu carro. Incrivelmente, tipo, muito, muito incrivelmente mais rápidos que esse carro aqui. Isso no mundo real. Uma coisa normal e muito comum, na verdade, normal não é, né? Não farei sentido nenhum. Mas a coisa muito comum é que quando eu passo os oponentes, em boa parte das outras corridas, eles não tentam se aproximar com tanta ferocidade pra cima de mim. Eles ficam lá atrás. Até na Street Rivals, que um dos carros, ele é muito mais rápido que o Supra, que é o 4-4-2, eles não tentam se aproximar de mim com tanta agressividade. Vai falar agressão. Eles não tentam. Só se eu fizer besteiras assim, tipo, vou derrapar demais, bater, fazer uma curva muito fechada e frear muito. Esse tipo de coisa. Mas, normalmente, eles não tentam se aproximar de mim com muita agressividade. Nos hipercarros, não. Hipercarros é um bagulho louco. Eles te empurram. Diversas vezes eu fui empurrado ali pelo Renesey na primeira... na primeira corrida. Diversas e diversas vezes. E... Caraca, tô fazendo besteira. E eu só ganhei ali mesmo, até mesmo no fácil, porque, sei lá, dei sorte. E porque eu fiquei fechando eles também. Teve isso. Eu fiquei fechando. E mesmo que eles consigam te empurrar, se você não perder o controle e continuar fechando eles, eles continuam ali atrás de você. Tentando te ultrapassar, né? Mas... ainda atrás de você. Você põe isso ali, pô. Você põe isso ali, pô. Você põe isso ali, pô. Jeep Willys. Faz nenhum sentido esses outros Willys aí tá... Rank C. Eles podiam tá muito bem, Rank B igual meu. Já que o jogo ele vai tentando se equivaler ao seu carro. Faz bem mais sentido. Tá bom. Aqui é um, tá? Pode ser. Tanto faz. Tanto faz. Eu só vou dar um teleporte pra corrida mesmo. Poder. Bem longe, né? Esse aqui foi o que eu fiz. Esse aqui é o maior sprint também. Millenium Street Race. Essa aqui, se eu não me engano, eu fiz com... Supercarro Clássico. Falta. Ah lá. Isso aí. Supercarro Clássico. Vou pegar o... Supra, tá? A gente tava falando dele agora há pouco. É o Supra. Música. Esse início que fica mostrando o carro é um pouco chato. Porque, bom, pelo menos depois de ver ele várias e várias vezes, né? E aí fica bem irritante. Não tem como você pular. Eita. O voeiro mais fechado do que eu pensei que seria. Aquele carro ali na frente que tá lá em primeiro é o 4-4-2. Ele é um carro que é muito mais rápido. Eita. Ele é muito mais rápido que o meu. Nossa, voltou muito. Bateu. Ele é muito mais rápido que o meu. Mas ainda assim, por mais que ele conseguisse chegar perto depois que eu passo ele. Ele não é agressivo. Isso aí eu mandei mal, hein? Aí eu até mereço ser ultrapassado, mas... Como eu falei, eles não são tão agressivos. Não são tão agressivos. Ai. Ah, essa aqui eu lembro. Agora eu lembrei dela por conta dessa curva aqui. Eu tava com um GT-40 na minha cola. Esse carro aqui não é o 4-4-2, não. Esse carro aqui acho que é outro. O 4-4-2 bateu, né? Agora que eu lembrei, ele bateu. Acho que ele é o de trás. O 4-4-2 é o branco. Era o branco. Ou é o branco, não sei. Bom, não sei. A gente vai descobrir quando terminar. Não, olha lá. O 4-4-2 se fodeu, olha lá. Ficou lá em... O último. Ele bateu. Nossa, a habilidade peguei de zero. Ok. Street Rivals. Street Rivals. Street Rivals. Pode ser. Deixa eu ver. Eu fiz todas as daqui, né? Aqui faltam... 4. Faltam 7, né? É que essa aqui faz parte daquela ali, eu já fiz. Faltam 7. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Bom. Depois disso que aconteceu aqui com os hipercarros, e como eu falei, eu não vou fazer mais, nunca mais nenhuma corrida com hipercarro. Nenhuma, mesmo. Essa parada que eu falei que ia fazer todas as corridas, todas as ideias de corridas, né? Todas as ideias de divisões, cada uma das corridas, já era. Eu vou abandonar. E o que eu vou fazer? Eu vou só fazer essas últimas 7 aqui. Eu devo até fazer, talvez, elas tudo no mesmo vídeo. Ou não sei. Não, talvez eu faça 6 no vídeo, faça uma e depois vá para o final Horizon, né? Pelo menos para ficar 2, 2 de 10 tudo bonitinho e tal, né? Podia muito bem no próximo vídeo só fazer a final Horizon. Poderia. Mas eu não vou, não vou fazer isso não. Então, o que eu vou fazer? No próximo vídeo eu vou fazer 6 corridas ou 7, vai depender disso. Se o vídeo ficar bem curtinho, eu faço 7. Senão, eu vou lá e faço a final Horizon. Eu faço só a final, quer dizer, no próximo vídeo eu faço 6 ou 7. E depois, no próximo, próximo, né? Eu faço a final Horizon, né? Eu não vou fazer mais todas as 10 divisões de cada uma das corridas, porque eu não vou jogar mais com nenhum hipercarro, né? Eu não vou jogar mais com nenhum hipercarro. E por que disso? Bom, me estressou. Me estressou muito. E se for para eu passar esse estresse em toda corrida que tiver hipercarro, eu prefiro não jogar. Eu prefiro não jogar. Eu perdi muito tempo. O vídeo já está com quase 2 horas. Está meio beirando 2 horas de vídeo no total. Depois eu vou ter que editar essa porra, né? Quando os vídeos são muito compridos assim, acaba demorando muito para processar e tal, e tal, e tal. Muitas coisas muito chatas. É chato, é chato. Mas eu realmente não quero me estressar mais. Eu não quero me estressar mais. Eu poderia fazer igual o que eu fiz no Need for Speed Unbound, né? Falando, ah, se eu perdi, terminei em terceiro, foda-se e tal. Mas não. Não. Só não. Entendeu? Só não. Só não. Só não. Então, eu vou finalizar, né? Deixar todas as corridas ali, 2 e 10. Depois a gente vai para a final Horizon e termina o game, né? Vou ficar uns dias sem jogar isso aqui. Eu vou espalhar a cabeça um pouco. Estressou bastante. Me estressou bastante. Eu sinto que minha pressão está alta. Mas, enfim. Por enquanto é isso. O like se inscreve se você gostou. Compartilha. Ou dislike, caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.